O que é a internet? 3182 0000 Estúdio Jimbo, mostre toda a qualidade do seu trabalho musical com a melhor gravação, mixagem, masterização, tem vinheta, tem spot, tem jingle, tudo no melhor estúdio da cidade. Estúdio Jimbo, telefone para contato 759911 1821 Virna Cunha, psicóloga clínica. O apoio psicológico é indispensável na jornada de contato consigo mesmo e com o outro. Virna Cunha, psicóloga clínica. Psicoterapia individual, adultos e crianças, terapias integradas, técnicas de meditação e respiração. Atendimento particular e convênios. Cheque disponibilidade no 75991413187. Onde encontro a beleza, também encontro o prazer Uma oficina de cabelos cuidando de mim e de você O melhor atendimento, descontos especiais Sempre o melhor pra te oferecer Uma oficina de cabelos Nossa estrela é você 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 Reminarte, a propaganda ideal para o seu negócio Com o preço ideal para o seu bolso Desenvolvemos sua marca, logo, painel, panfletos E tudo o que você precisa para alavancar a sua empresa Telefone 7599593470 Cozinha Delivery, quero mais Todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo Aceitamos todos os cartões Com entrega, 14 reais Pegando no local, 10 reais Fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy Telefone para contato, 3033-1007 Ou 98813-1202, WhatsApp Cozinha Delivery, quero mais Vale lembrar que a Cozinha Delivery, quero mais Tem a melhor opção light da cidade Planeta Pet, não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo o que o seu animal de estimação precisa Atendimento clínico para cães e gatos Além de contato, serviço de pet shop e centro cirúrgico Endereço, rua Luiziana, número 141, próximo ao Colégio Estar Telefone 753181-4272 Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco do Acarajé, onde você encontra o melhor acarajé e o melhor bará de Alagoinhas De segunda a sábado, das 17h às 22h, no início da Santa Terevinha, em frente a Jovem Poço, na rua Barão de Cotegipe A Jurriete e o Ricardo já estão te esperando Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas No Rafa, tamanho é documento e sabor também Fica na 9ª Travessa, Cifrino Vieira, rua da Esquina do Pão Delivery 9867-5906 Ou pelo site www.rafasburger.com.br Rafa Burger, grande no sabor e no tamanho Consultoria Armamentista Júnior do Vale Processos para concessão de CR, Poço de Arma de Fogo Consultoria Armamentista Júnior do Vale Procurador credenciado no Exército Brasileiro Telefone para contato 75999009091 Aceitamos todos os cartões de crédito Consultoria Armamentista Júnior do Vale Sanseu Fitness Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar Passe lá, escolha uma modalidade e faça uma aula experimental Informações pelo telefone 7530330525 Fica na rua Cifrino Vieira, número 1393 Eu falei Sanseu Fitness Reality Lanhal de conveniência, sua imaginação realizada Lá você encontra artigos de serviço relacionados a informática, internet, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria Fica na rua 7 de setembro, número 79 E funciona de domingo a domingo, das oito às vinte e duas horas Telefone para contato é o 759971-7669 E o delivery é o 9967-7851 Reality Lanhal de conveniência, sua imaginação realizada Nova pizzaria nasce em Alagoinhas Artesanal, dedicada a atender quem busca uma pizza saborosa e um serviço de qualidade Para saber mais, acesse o Instagram, Pé de Pizza Alagoinhas Ou ligue para 99825-1454 CA Corretora Com a CA Corretora, você dorme tranquilo Proteja a sua família e os bens que você lutou para conquistar Seguro de automóvel, residencial, plano de saúde, empresarial, vida, odontológico, consórcio É CA Corretora Telefone para contato 71317-5633 Ou 718736-3429 Ou também pelo site www.cacorretora.com.br Salve Alagoinhas e região Dia 19 de julho Estaremos inaugurando a Plugado Cyber Hall Uma mistura de bar e casa de show Funcionaremos sextas, sábados e domingos Com a cerveja sempre geladíssima Tira gosto no capricho Tudo isso em um precinho camarada Além de uma playlist variando entre o rock, reggae, MPB, blues, fofó, pé de serra, pop Plugado Cyber Hall Inauguração dia 19 de julho Rua Dantas Bião Entre o G Barbosa e o Hospital Dantas Bião Valeu! Atenção, atenção! Matrículas abertas para a escola de teatro para atores e não atores Oficinas Jogos e exercícios teatrais Técnicas de interpretação Preparação de corpo e voz Montagem de cenas curtas Performance e dinâmicas Professor Igor Santos Formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Goiás Local Centro de Cultura de Alagoinhas Informações e inscrições pelo telefone 75-999-39-3003 De domingo a domingo, o melhor sanduíche da cidade você encontra no Subway Todos os dias um Sub diferente por um preço imperdível Tem stick cheddar cremoso, frango grelhado, stick churrasco e muito mais Todos eles por um preço que deixa tudo ainda mais gostoso Corra para o Subway mais próximo de você Na Praça Rui Barbosa ou na Rua Sorô Joana Angélica Ao lado da Prefeitura Muitíssimo, muitíssimo boa noite Estamos entrando no ar aqui Um pouquinhozinho de atraso Quem não gosta de atraso vai fazer o que? Vai assistir a Hora do Brasil Que começa todo dia no mesmo horário E aí você não enche a paciência da gente aqui Estamos entrando no ar com oferecimento de Startnet Internet Inteligente Telefone é o 3182 0000 E somos oferecimento também do Estúdio Gimbo O telefone para contato é o 75-9911-1821-9911-1821 Estúdio Gimbo Hoje nós temos aqui nesse estúdio A honra e o privilégio de recebê-lo Ele, deputado federal Presidente do Democratas Bahia Uma das figuras mais expoentes da direita brasileira Em Brasília A gente tem a honra aqui de conversar Com o Paulo Asma Uma salva de palmas nesse estúdio Fico um pouco escabriado quando eu converso com pessoas importantes Como é que eu devo me referir? É Vossa Excelência Doutor, como é que eu me refiro? Fico escabriado não Eu sou uma pessoa igual a você A pessoa se refere assim Você, você E nós somos pessoas absolutamente iguais e normais Paulinho, pode? Pode, prazer Prazer me traz assim um pouco mais jovem E pra mim é uma satisfação enorme estar aqui Você que já havia me convidado outras vezes Pra estar aqui no programa interno Namorei bastante tempo E agora a gente teve a oportunidade de estar aqui ao vivo com você E com todos aqueles que acompanham o seu programa Ó, Gilmar Bispo Menezes está aqui assistindo a gente Geógenes Santos Os militares ainda vão aprender a falar seu nome Meu querido Osmar de Moraes Matheus Vinícius Fábio Matos Todo mundo que está assistindo a gente Por favor, curte e compartilhe esse vídeo Que desse jeito vocês ajudam a gente demais Se tiver no Youtube Deixe seu like e se inscreve no canal José Torres também está assistindo a gente Antônio José Picolé mandando um boa tarde Bom dia, boa noite Quer mandar um recado a mais pro pessoal aqui Antes da gente começar com a sabatina da gente, Paulo? Olha, é uma satisfação estar aqui com você Você que é uma pessoa que está conectado com a atualidade As redes sociais hoje exercem um papel importantíssimo Não só na política, mas também na vida das pessoas Trazendo informações praticamente em tempo real pra todos E você, então, boa hora, tomou essa iniciativa A gente sabe as dificuldades que é manter um equipamento como esse Mas graças ao seu talento e a sua competência Você vem aí conseguindo fazer com que o Intera Cada dia a mais tenha respeito da população da nossa cidade É por isso que pra mim é um tipo de muita satisfação Muita honra estar aqui hoje ao vivo com você Conversando com todos aqueles que lhe acompanham Que lhe traz audiência Uma alegria enorme estar aqui acompanhado De vários amigos O vereador Luciano Almeida O presidente do nosso partido Marco Antunes O meu querido primo Arnoldo Aze Nosso querido Fabrício Faro O amigo Juscelino Que está aqui, como todos nós Prestigiando esse belo programa Que você tem a satisfação de brindar A toda a população da nossa cidade O Fabrício já esteve aqui O Luciano já esteve aqui mais de uma vez Marco Antunes Eu vou ver se eu peço no meu aniversário no Natal Pra ver se comovo ele Pra ele vir aqui Mas sabe que é uma figura É muito carinhosa Fico muito agradecido também pela presença De vocês, pelo apoio sempre Normalmente as entrevistas aqui Eu vou buscar lá na infância Lá na origem do negócio Quando a gente é criança Normalmente as pessoas perguntam O que você vai fazer Quando você crescer E dificilmente a pessoa tem Um projeto de vida Quando é criança Mas você já vem de uma família Política Nesse sentido a minha pergunta é Desde quando você já tinha na sua mente Que você ia seguir uma carreira na política Olha Rainer Eu desde quando me entendo como gente Convivi com a política Eu recém-nascido Nos meus primeiros anos de vida Meu pai já era político Começou aqui como vereador na cidade Depois deputado estadual Deputado federal E eu sempre convivi Nesse meio da política Mas confesso a você Que mesmo convivendo na política Eu tinha dentro de mim muito receio De participar da vida pública Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida Eu sempre fui uma pessoa muito reservada Aliás, as pessoas muitas vezes me acham Um sujeito fechado De poucos amigos Mas no fundo isso é uma timidez Que eu carrego comigo ao longo da minha vida É uma característica que eu tenho E eu sempre achava que A timidez iria me trazer Muita dificuldade Para ingressar na vida pública Mas o destino Me fez entrar na política Logo após o falecimento de meu pai Em 2000 Muita gente que seguia ele Ao longo da sua trajetória De quase 50 anos na política Praticamente exigiram Que eu ingressasse na vida pública Eu já tinha uma participação Na vida pública Como diretor da Serb Na época Entrei lá nos anos 90 Fiquei lá quase 8 anos E ali pude perceber A importância de você Ter a oportunidade De estando na atividade pública Mudar a vida das pessoas E isso me incentivava E me Mulia comigo mesmo Para que eu pudesse Entrar na vida pública E assim o fiz Em 2002 Quando tive a satisfação De me eleger Pela primeira vez Deputado estadual E estou aí Já há quase 16 anos Cumprindo com essa missão De estar na vida pública Sempre com A preocupação De honrar a confiança Dos eleitores da Bahia Que já por 5 mandatos Confiam na minha atuação E esperam que a gente possa Continuar honrando a confiança E o voto De cada uma das pessoas Que estão ao nosso lado Ao longo de todo esse tempo Nunca perdeu a eleição, Paulo? Graças a Deus Nunca tive ainda Esse dissabor Em alguns momentos Já bati na trave Mas sempre consegui A reeleição Eu tenho uma trajetória De 5 mandatos Mas a grande maioria Deles na oposição Eu fui deputado Estadual em 2002 Tive a satisfação Naquele período Como deputado De primeiro mandato Ter sido escolhido Para ser líder do governo Foi uma experiência Única na minha vida E não é fácil A gente sem experiência Ainda legislativa Comandar uma bancada E comandar as votações E aprovação dos projetos E assim Tive essa satisfação No governo Paulo Soto Logo quando eu assumi O primeiro mandato Mas depois disso Nós perdemos As eleições na Bahia E durante todo esse tempo Que o PT Assumiu O governo da Bahia A gente ficou na oposição E não é fácil Ser oposição No estado Como a Bahia Principalmente enfrentando Um partido como o PT Que a gente sabe Que eles Fazem política 24 horas por dia E as dificuldades Para que você possa Se manter Na atividade política Enfrentando Um partido como o PT Não é fácil Mas graças a Deus A gente vem Mesmo na oposição Conseguindo Renovar os nossos mandatos E isso aumenta O nosso compromisso Com todos aqueles Que confiam Na nossa atuação Eu tenho uma informação Um pouco Assustadora Para você Nunca perdeu a eleição Mas porém Uma possibilidade Muito forte Que venha perder a próxima Sabe por quê? Porque veio aqui Esse programa Tem uma zica É verdade Esse programa Tem uma zica Que aqui é o seguinte Paulo Ceda Veio aqui Tomou pau Radiovaldo Veio aqui Tomou pau Quem mais? Priscila Chamas De Salvador Teve aqui Tomou pau O cantor Da banda Adão Negro Teve aqui Roubaram o carro Dele no outro dia Então a gente tem Uma zica Não sabemos ainda Então por isso Que a gente estava Naquela conversa Eu falei que o Luciano Devia votar em mim Na próxima eleição Porque você já veio aqui Então também Para ano que vem Difícil Luciano Tem algumas pessoas Que ficam assim Falando para eu sair Candidato a prefeito De Alago Guerra Na próxima eleição Se eu já tinha Muito receio De ser candidato Agora Que eu já não vou ser mesmo Depois daqui Isso já está sacramentado Vou entrar Vou entrar Nessa seara Daqui a pouquinho Mas primeiro Eu me tiro Uma curiosidade No país Onde Onde a política Ela é tão Descredenciada Pela população O pessoal Perder um pouco A fé Digamos assim Na política Você tem um sobrenome Que é associado A política Você acha que foi prejudicial Para você Paulo? Olha Pelo contrário Veja Meu pai Vai fazer agora 20 anos Que faleceu E a gente Que está na política Durante todo esse período Depois da sua morte E que tem a oportunidade De visitar Praticamente Os quatro Recantos da Bahia Para mim É um motivo De muito orgulho De muita emoção Chegar Nesses Rincões da Bahia E sempre Quando chego Encontro alguém Que teve a oportunidade De conhecê-lo Que teve a oportunidade De conviver com ele E eu durante todo esse tempo Sempre recebi Palavras de elogio Palavras de gratidão Palavras de reconhecimento Ao trabalho Que ele desempenhou Ao longo de sua vida Foram praticamente 50 anos Na vida pública Sem nenhuma mácula Sem nada Que desabonasse A sua conduta Ele que Encerrou a sua vida Sem posses Praticamente Que construiu Inclusive De patrimônio Foi adquirido Antes Da política Na sua profissão Como médico E até hoje 20 anos depois Da sua ausência Eu muitas vezes Me emociono Quando chego Nos lugares E conheço pessoas Que tiveram O prazer Da sua convivência Muitos Inclusive Diante da sua Trajetória política Muitas pessoas Que conviveram Com ele Como médico E que falam Que ele salvou A vida do seu filho Salvou a vida Da sua filha E isso Para mim Me dá muita alegria E eu sei Que esse sobrenome Me contribui muito Para a minha Trajetória Principalmente Nas minhas primeiras eleições Na minha primeira eleição Inclusive Eu tive votos Em municípios Que eu nunca tinha Nem visitado E eu sei Que esses votos Me foram dados Em reconhecimento Ao trabalho Do meu pai E portanto Para mim O meu sobrenome Sempre vai Trazer para mim Motivos de orgulho E satisfação E é um dos motivos Que me fazem Me manter na vida pública Seguir com esse caminho Com essa trajetória E estar ao lado Dos amigos Que ele construiu Ao longo do seu mandato Rodrigo Moura Aqui dizendo Que você é o verdadeiro Deputado federal De Alagoinhas 75 milhões Em emendas Indicações Para Alagoinhas O Rodrigo Está acompanhando a gente Lá de Salvador Mandando abraço O José Torres Ele quer saber o seguinte Se você acredita Que a privatização Dos serviços públicos De saneamento Seja De água e esgoto Seja a solução Para os problemas De saneamento Do Brasil Olha Rainer Eu entendo Que o Brasil Está vivendo Um momento Em que Não tem mais Condições De responder Aos reclamos Da sociedade Com os recursos Frutos Da sua Arrecadação O país Virou Um gigante A máquina Pública É gigantesca Ela é pesada E praticamente A população brasileira Trabalha e paga impostos Para manter Essa enorme Estrutura Que se tornou O Estado brasileiro E Quando se fala Em saneamento Básico E quando se fala Em saneamento Está se falando Em saúde É muito claro Que o atual Modelo De saneamento Básico Do Brasil Que é Praticamente Controlado Por empresas Estatais Faliu O Brasil Hoje ocupa Índices Vergonhosos De atendimento Não só Abastecimento De água Mas principalmente Deslotamento Sanitário Então eu entendo Que esse é um mercado Que exige Altíssimos investimentos E o poder público Não tem condição De fazê-lo Então é fundamental Que se abra o mercado Para que a iniciativa privada Possa com recursos próprios Fazer com que O Brasil possa atingir Índices Minimamente satisfatórios Na área de saneamento Mas é claro Você abre o mercado Para a iniciativa privada E o Estado Passa a ser um regulador Do serviço Passa a ser um regulador Dos preços Que são Cobrados A população O atual modelo Já se mostrou Ineficaz Ineficiente Esse discurso Muitas vezes Utilizado pela esquerda De defesa Do patrimônio público Ele não se sustenta mais Por quê? Porque o Estado Brasileiro Não tem condição mais De oferecer ao cidadão O serviço público De qualidade E saneamento É um exemplo Muito claro disso Você anda no município De Alagoinhas Pelos bairros Nem Não precisa andar Nem pelos bairros Da periferia Bairros Muitas vezes No entorno Do centro Da cidade E você vê A situação De calamidade Do esgoto Correndo Nas ruas Sem nenhum tipo De tratamento Isso A gente sabe A repercussão disso Principalmente Para a saúde Das pessoas Então entendo A gente está agora Discutindo um novo Marco regulatório No Congresso Nacional Mas assim Eu acho que a gente Tem que ter A inteligência De saber Que isso Não é uma questão Ideológica A esquerda Fala muito disso De defesa Do patrimônio brasileiro Não adianta você Defender o patrimônio brasileiro E o povo Continuar na miséria O Luciano Almeida Disse aqui Que não vai deixar Privatizar o SAAI Nunca Você vai dar Um chão de orelha Eu não conheço A fundo Os números Do SAAI O que eu sei É que essa empresa Que é uma empresa Que a gente sabe Que existe Um sentimento De muita Relação Com a cidade Com as pessoas Ela perdeu Praticamente Toda a sua condição De investimento O SAAI É hoje O SAAI É hoje Praticamente Tudo aquilo Que ele arrecada É apenas Para manter A estrutura E o dia a dia Da empresa E Alagoinha É uma cidade Que necessita Muito De investimentos Não só Para universalizar O abastecimento De água A gente anda Pela cidade E percebe A queixa Da população Não falo nem Na questão De esgotamento sanitário Mas de abastecimento De água E é algo Inadmissível Uma cidade Com potencial Hidráulico Que a cidade tem Com lençol freático Que é considerado Por muitos Como a água De melhor qualidade Do nosso país Ter problema De falta de água Na torneira Das caras das pessoas E por que isso? Porque a empresa Não tem condição De com recursos próprios Financiar o aumento Dos investimentos Da cidade Então isso é uma discussão Que precisa ser feita Sem ideologia Sem paixão Mas pensando Principalmente No bem-estar Das pessoas Agora O discurso De muitos Que são contra A abertura Das empresas Para o capital Privado Se apega muito A questão De tarifa De preço Que vai ser cobrado A população E para isso É preciso Que se porventura Se parta Para esse novo modelo Exista agências Que controlem Que regulem Esses preços Para que sejam Preços compatíveis Com a possibilidade Da população Antônio Barreto O Tonho Rato Está assistindo a gente Gutenberg Também Felipe Avelar Está lá da Austrália Me dando uma cornetada Eu falei aqui De carreira política E ele está me perguntando aqui Se vida pública É profissão Se política É profissão O que você pode responder Olha Eu estou na política Por paixão E é claro Que depois Que você ingressa Na política Você praticamente Deixa de ter Outra atividade Eu sou engenheiro De formação Iniciei a minha vida Profissional Abrindo uma empresa De engenharia Construindo Fazendo obras Mas efetivamente Depois que a gente Entrou na atividade Política A gente Não conseguiu Continuar Como uma outra atividade Então A gente sabe Que hoje Não é Raíne A política Ela é muito desgastada A população Com muita razão Porque Quando liga a televisão É Denúncia de corrupção De desvio De desmandos Então Existe já um sentimento Muito arraigado No seio da população De descrédito Com a classe política Mas eu digo a você Que eu estou na política Com muito prazer E eu estou na política Para ter uma oportunidade De dar uma contribuição De dar uma contribuição Para melhorar a vida Das pessoas Estou Há quase 20 anos Na política Tenho A consciência Tranquila De andar Em qualquer lugar E olhar as pessoas Nos olhos Porque Tenho uma vida limpa E digo isso Não como uma qualidade Porque eu sei que As pessoas serem honestas E tratar as coisas Públicas com seriedade Antes de ser uma qualidade É uma obrigação Mas reconheço Que é uma atividade Hoje Que enfrenta Muito desgaste Da população Porque Infelizmente Na política Quando um faz Um desmando Isso repercute Em toda a classe política E é por isso Que a gente precisa A cada dia a mais Ter muito cuidado Muito zelo Para que essa atividade Volte a recuperar O respeito Da opinião pública Porque afinal de contas A política Sempre vai existir Eu sempre digo Quando as pessoas Se revoltam Com a política E muitas delas Não escolhem E se omitem Na escolha Dos seus candidatos Isso não resolve Porque quando As pessoas de bem Dão as costas A política E não procuram Escolher Bons políticos A política Vai continuar E vai aumentar A chance De maus políticos Se elegerem E é preciso Que a sociedade A cada momento A cada eleição Procure participar E com seu voto Escolher o destino Que quer Ou para a nossa cidade Ou para o nosso estado Ou para o nosso país Paulo Da maneira que O processo Foi conduzido E que se veiculou A coisa toda Você tem medo Que o seu voto A favor da reforma Da previdência Tenha prejudicado você Em questão de eleitorado? Olha De forma alguma Viu Rainer Essa questão Da previdência É um debate Que já vem ocorrendo Ao longo de mais de dois anos Eu sempre digo o seguinte Em qualquer lugar Do mundo Em que se discuta A reforma Da previdência Esse será sempre Um tema Muito polêmico E sempre será Um tema impopular Porque afinal de contas Quando se discute Reformar a previdência Você está dizendo Que vai pedir As pessoas Que elas Trabalhem um pouco mais E ganham um pouco menos Perfeitamente Óbvio que ela Sempre será impopular Acontece que o nosso Sistema previdenciário Ele faliu E mais O atual sistema Previdenciário brasileiro Ele é uma Usina de desigualdades Hoje O sistema Previdenciário brasileiro O pobre Financia o rico Por incrível que pareça Às vezes a gente fala isso As pessoas não conseguem Enxergar isso Mas é uma fábrica De desigualdade Veja você 63% Da população brasileira 63% Ela Se aposenta Pelo regime Do INSS O regime geral Da previdência E ele se aposenta Aos 65 anos Da idade E recebendo Um salário mínimo Então Para a imensa Maioria da população Nada vai mudar Vai mudar sim Para aqueles Que tiveram Uma educação melhor Que puderam ingressar No mercado de trabalho Mais cedo Muitos que estão No serviço público Que têm Portanto Estabilidade de emprego E que conseguem Se aposentar Hoje Aos 50 52 54 anos Recebendo 10 15 20 mil reais Essa turma Está puta E isso É injusto É claro que Se o país pudesse Tivesse condições De bancar Para que todos Pudessem se aposentar Mais cedo E ganhando mais Seria Excelente Seria muito bom Mas o país Não aguenta isso Veja você Que hoje 55% Dos gastos Do orçamento Federal É destinado A pensão E aposentadoria Hoje se gasta Três vezes mais Com aposentadoria E pensões Da soma Do que se investe Em educação Saúde e Segurança Pública Por quê? Porque o dinheiro É um só Os recursos Não são do governo Hagem viúvas Para esses generais Os recursos Não são do governo Os recursos São do povo Através dos impostos Que eles pagam A população Então é uma questão De escolha É uma questão De escolha Se você quiser Continuar mantendo Esse modelo De previdência Que hoje o Brasil tem Você mantém Mas você vai A cada dia mais Diminuindo Os investimentos Públicos Em outras áreas Que são essenciais Como educação Como saúde E como segurança Pública E eu sempre disse Quando esse processo Se iniciou Que mesmo sabendo Que era uma proposta Polêmica e impopular Mas que ela precisava Transmitir à população Que ela era Uma proposta Necessária E que ao mesmo tempo Fosse justa E eu entendo Que o atual A atual proposta Que está em discussão Na Câmara Que foi aprovada Em primeiro turno Ela Com os melhoramentos Que os deputados Fizeram Porque nós retiramos Do texto Aqueles temas Mais sensíveis À população Mais pobre Como o benefício Da prestação Continuada O BPC Como as alterações No trabalhador Na aposentadoria Do trabalhador rural Que foram retirados Então Ela além de ser Uma medida Necessária Porque se você conversar Aí com 10 economistas Os 10 vão dizer Que é premente Você pode me perguntar Mas tem alternativa Para não aprovar A reforma da Previdência Tem A alternativa Primeira É você aumentar Os impostos Tem que tomar As emendas Agora de volta A população Não aguenta mais Pagar imposto Ou então Você emitir dinheiro Que vai gerar inflação Então Ela é necessária E ela está sendo justa Porque ela está Preservando A camada mais pobre Da sociedade Perdão Deputado Eu vou ter que entrar Nessa questão Circulou-se que o governo Destinou 20 milhões De emendas Para cada parlamentar Que votasse a favor Da Previdência Já caiu esse dinheiro Ou prometeram E não pagaram Ô Rainer Deixa eu te falar Os deputados Têm Por Obrigação constitucional Direito A emendas parlamentares Que não são emendas Que vai beneficiar O parlamentar São emendas Que vai atender As demandas Da população Eu vou te dar Aqui uma notícia Em primeira mão Porque isso foi Divulgado no dia de hoje Nós acabamos De ter a notícia Do ministro Da saúde O ministro Mandetta Que inclusive É do nosso partido Que autorizou Uma solicitação Nossa Uma emenda Nossa Que vai beneficiar A nossa cidade A Lagoinhas É um milhão E quinhentos mil reais Para cirurgias eletivas Que já foi depositado Na conta do município Para se tentar Minorar um problema Que é grave Na saúde Da nossa cidade As pessoas É que hoje Precisam Se deslocar Para Antas Para Esplanada Para Catu Isso é uma vergonha Para todos nós É uma vergonha Para todos nós Que estamos na política Assistir isso E não reagir a isso Então a gente Colocou uma emenda Essa emenda Já foi autorizada Os recursos Já foram depositados Nós tivemos Um entendimento Com a prefeitura Para que esses recursos Fossem transferidos Para Santa Casa De Misericórdia E ela vai contratar Na iniciativa privada O atendimento Para que a gente possa Se não zerar Mas pelo menos Diminuir drasticamente A fila De pessoas Que hoje precisam Realizar cirurgias eletivas Então as emendas São para esse fim Para esse tipo De atendimento Se fala muito Que troca de emenda Como se isso fosse algo Que fosse beneficiar Pessoalmente o deputado Mas não A grande maioria Dos parlamentares Que tem direito Constitucional A essas emendas Fazem esse tipo De atendimento Que nós estamos fazendo Aqui Para a nossa cidade Que eu acabei aqui De dar a você Essa notícia Praticamente Primeira Deu o furo Aqui no programa Inteira Olha só O Elmar Mendes Pergunta Paulo Você marcharia Pelo interesse De Alagoinhas Com o candidato Da base de Rui Costa Olha Primeiro Eu tenho Muita convicção De que o interesse De Alagoinhas Ele diverge Do interesse De Rui Costa E eu digo isso Com muita tranquilidade Porque Rui Costa Porque Rui Costa Mesmo inclusive Tendo na última eleição Aqui A maioria da votação Praticamente Não fez nada Pela nossa cidade Agulpa a gente Praticamente nada Se você espremer O que é que tem De atuação Do governo estadual Na cidade Nada Não Se vier aqui Não passa Da Uneb O que a Lagoinhas Contribui Verdade O que a Lagoinhas Contribui De impostos Para o estado Da Bahia É muito mais Se comparado Aquilo que o governo Dá de volta Hoje eu estava Indo no debate Conversando com as pessoas E as pessoas Diziam Deputado Mande aí um recurso Para se contratar Um rabecão Porque é um absurdo Eu digo Olha não é possível Que eu vou ficar aqui Me preocupando Com um item desse Que é uma obrigação Do governo do estado Mas infelizmente Que eles não conseguem resolver Cidade hoje Tomada Pela insegurança pública O hospital Dantas Ribeão É uma vergonha As pessoas passam Seis, oito horas De relógio lá Para serem atendidas E não conseguem Então que governo do estado É esse Que não é Agora Muito bom de propaganda Fizeram aí Uma policlínica Em que os municípios São os principais Responsáveis Pela sua manutenção E lhe digo Que é hoje Já há quase um ano Da inauguração Dessa policlínica Muitos atendimentos Consultas Não são marcadas Porque não tem especialista Muitos exames Não são ofertados Porque não tem equipamentos Agora Na propaganda Eles são efetivamente Muito bons A gente tem que A gente tem que Reconhecer Que em si falando De propaganda De comunicação Eles são imbativos Eu fico impressionado Que eles gastam Oitocentos milhões De propaganda E conseguem não mandar Um centavo Para a gente aqui Mas Enfim O Picolé Pergunta aqui Como viabilizar A pista de avião Da Esquincariol Para transporte regional Pois é É uma discussão Que precisa ser feita Claro Ali É um equipamento Privado Picolé É uma pessoa Que sempre tem Essas ideias E essas visões Buscando O desenvolvimento Da nossa cidade A gente sabe Da importância De Uma cidade Do poste de Alagoinhas Ter uma estrutura De aviação Veja você Que ontem Eu tive A oportunidade De participar Da inauguração Do novo aeroporto De Vitória da Conquista Construído Praticamente Com recursos federais Que teve aí Toda essa celeuma Essa disputa E essa Atuação Constrangedora Do governador Esse gesto De descortesia dele De não participar Do evento Não liberou a polícia Para fazer A segurança Do presidente É um absurdo Isso É lamentável Essa postura Do governador Demonstra Uma pequenez Muito grande E a gente Percebe lá O quanto Esse aeroporto É importante Para desenvolver Toda a atividade Econômica Daquela região Sudoeste Do estado Então Da maneira Que a cidade Cresce Desenvolve Vai chegar O momento Que a Lagunhas Também Vai ter necessidade De ter aqui Um entreposto Aéreo E é claro Que se houver Uma sinalização Da Esquim Cariol De disponibilizar Aquele equipamento É claro Que não tenho dúvida Que o governo federal Vai ter todo o interesse De fazer uma tratativa Com relação a isso Vamos falar um pouquinho De a Lagunhas Agora Você foi eleito Com a votação Expressiva Senão não seria eleito Porém Boa parte Dessa votação Não se deu Aqui em a Lagunhas Isso não incomoda Paulo? De maneira alguma A Lagunhas Eu tenho sempre O orgulho De dizer que A minha terra Ela Em todas As minhas eleições Contribuíram De forma Fundamental Com o resultado Que tive eleitoral É claro É claro que Em uma eleição Eu tenho uma votação Maior Outra Tenho uma votação Menor E isso depende Muito das circunstâncias De cada eleição Mas sempre A votação Que tive aqui Inclusive nessa Nessa eleição Foram fundamentais Para a minha Reeleição E por isso mesmo Eu cada dia Que passa Me sinto mais Comprometido De retribuir isso Com ações Primeiro De ter um mandato Com ética Com seriedade Honrando a confiança Daqueles que me escolheram Como deputado federal Mas também Buscando As ações Os recursos Para que a gente possa Trabalhar pela nossa cidade E melhorar a vida Das pessoas Que aqui residem E aqui moram O Raimundo Lima Está dizendo que Tem cidade próxima daqui Que é exemplo Na saúde Educação Urbanização E o prefeito É do PT Tem Mas a Embasa É mais barato Que o Sael Não sei se é mais barato Não Depois a gente Faz o comparativo Se quiser O Gil Denô Está dizendo que Prefere a deputada Daiane Pimentel Para renovar a Bahia Quem é Daiane Pimentel? É federal? Daiane Pimentel É uma colega nossa Do partido Do PSL É do PSL Ela é natural De Feira de Santana Mas é uma deputada Que tem realmente Fazendo um belo mandato Lá na Câmara Federal Uma amiga Companheira nossa Ó Zé Osmenezes Aqui assistindo a gente Mandando um abraço Para o Paulo Aze O Raimundo Lima Parabéns deputado Você sim Não esquece A Lagoinhas A gente fez Uma entrevista No ano passado Com o prefeito daqui E aí Numa brincadeira Ele terminou Dizendo que Tocava masturbação E aí Eu percebi o seguinte Meses depois Houve um rompimento Do seu grupo Com o grupo dele Político Eu queria saber Vê se tem alguma relação Isso Olha Não consegui enxergar ainda Alguma relação O José Ele falou que não aperta Mais a mão dele Você aperta? Olha Eu também Hoje Garanto que eu tenho Seríssimas resistências Em fazê-lo Mas agora Falando sério Eu quero saber logo Uma pergunta Uma pergunta Já anexada na outra Por que se deu Esse rompimento E se você acha Que foi pior Para a Lagoinhas Se começou A degringolar A partir daí Olha Raimundo Eu sempre disse Que eu tinha Uma responsabilidade Muito grande Com essa administração Afinal de contas Foi uma vitória Histórica Nós Apoiamos A candidatura Do prefeito Hoje Prefeito Joaquim Enfrentando Forças Poderosíssimas E praticamente Sem Nenhuma estrutura Nós enfrentávamos Na época O candidato Do PT Que tinha Todo o apoio Do governo Estadual Uma pessoa Que tem Claro O seu potencial Político Na cidade Já foi prefeito Aqui Duas vezes E apoiar E mais uma vez Se candidatou A tentativa De voltar A prefeitura Enfrentávamos Uma candidata Apoiado Pelo prefeito De então Prefeito Paulo César Que vinha De uma administração Inclusive Bem avaliada Pela população E portanto A gente enfrentava Duas estruturas Muito fortes Na eleição E a população Escolheu Pela mudança Optou pela eleição Do atual prefeito E isso Fazia com que A nossa responsabilidade Pela condução Da administração E pelo Atendimento Às demandas Da população Fosse efetivamente Aumentadas E a gente Durante o período Que estivemos juntos Sempre Procuramos Dar a nossa parcela De contribuição Tivemos assim Muitos embates Com o prefeito Mas todos eles Visando Mostrar a ele Que determinadas Atitudes E determinados Caminhos Que ele estava Seguindo Não eram os melhores Para a sua Administração Infelizmente A gente percebeu Que depois Que essas Incursões Que a gente Fazia Essa tentativa De ajudá-lo Nas reflexões Com relação A definição Da sua Maneira De atuar Da sua Definição Das suas Prioridades Não estavam Sendo absorvidas Por ele Como algo Que estava Sendo feito Para ajudá-lo Parecia que Ficou muito claro Depois que isso Estava incomodando Ele Que se achava Que a gente Estava ali Tentando Usurpar O poder Que ele havia Conquistado Nas urnas Agora A gente tem A consciência Tranquila De que fizemos Tudo Para que a sua Administração Desse certo O volume De recursos Que nós Colocamos No município Que colocamos A disposição Da sua Administração É algo Que dificilmente Vai ocorrer De novo Porque claro Existiu Uma série De situações Que favoreceu Para que isso Pudesse se Viabilizar Nos primeiros Dois anos Da sua Administração Foram mais De 75 milhões Que nós Colocamos Aí a sua Disposição E as obras Que ele hoje Continua Aí a iniciar Exemplo Por exemplo Da pavimentação E as obras De urbanização Da Irmã Dulce Foram ações Do nosso mandato Foram recursos Que nós Viabilizamos Como a requalificação Aqui Da Praça Kennedy A construção Da Praça Da Juventude E tantas outras Ações Que a administração Municipal Realizou Todas elas Através de recursos Que nós Podemos viabilizar E isso nos Dá a tranquilidade De dizer Que nós Fizemos a nossa Parte Que nós Fizemos tudo Aquilo que era Possível Para ajudar A sua administração E para que ele Pudesse Retribuir A confiança Que a população Lhe deu Quando lhe fez Prefeito Infelizmente Esse posicionamento Dele Não enxergar Que o nosso desejo Era de ajudá-lo É claro Que nunca Procurando Bajulac Que nunca Procurando Dar tapinha Nas costas Muitas vezes Sendo duros Porque Em várias situações A gente observava Que ele estava Se desvirtuando Daquilo que a gente Considerava Como mais correto Para a administração Municipal Infelizmente Ele não enxergou Isso como sendo De algo E de alguém Que estava querendo Ajudá-lo E o rompimento Se deu E cada um Segue agora O seu caminho Vou fazer uma pergunta Mais maliciosa Para que o O bando de vagabundo Que assiste a esse programa Não fique dizendo Que a gente Arrega para os deputados Federais aqui Vou fazer uma pergunta Mais maliciosa A gota d'água Foi exoneração de Jaldice Olha Eu acho que Aquilo foi o motivo Que foi dado Jaldice É uma pessoa amiga Que me acompanha Desde o início Da minha trajetória Política Que estava Afastada Da administração Para ser a minha Coordenadora Política Da minha campanha E ele Num gesto De nem Ter A hombridade De me comunicar De me discutir De me dizer Quais seriam as razões Que fariam Com que ele A demitisse Não foi me dado Nenhum tipo De informação E aí Eu entendi Muito claramente Que ali Era apenas O motivo Que estava sendo dado Para que eu Me afastasse Da administração Ela foi apenas Usada Para que o prefeito Colocasse ali O seu desejo Foi um pretexto Claro Foi um pretexto Ele sabia Que as pessoas Que me conhecem Sabem da lealdade Que eu tenho E da maneira Como eu prezo As pessoas Que são leais A mim As pessoas Eu tenho sempre A alegria De dizer Que tendo Muito ou poucos Mas todos aqueles Que iniciaram comigo Desde a minha Primeira eleição A grande maioria Das pessoas Continuam comigo Estão ao meu lado E isso se deve Muito a esse sentimento De lealdade E de gratidão Com as pessoas Que são corretas Conosco E as pessoas Que me conheciam Sabiam que eu Não ia jamais Deixar uma pessoa Tão próxima a mim Sendo demitida Sem nenhuma satisfação Sem nenhuma consideração E eu entendi ali De forma muito clara Escorraçada na verdade Escorraçada Eu entendi ali Que era apenas Um pretexto E um motivo Que estava me dando Para que eu Me afastasse Da administração municipal Eu vou falar De outro secretário Que é ligado A você E fazia parte Da administração Falar aqui um pouquinho De Fabrício Faro Fabrício Faro Eu ando pela cidade E quando eu encontro Os professores Os professores me abraçam E choram De saudade De Fabrício Faro Em nome desse tipo De relação Você voltaria A compor Uma coligação Com o Joaquim Neto Ô Rainer Deixa eu te falar Uma coisa Primeiro Eu sempre tive Muita responsabilidade Com as pessoas Que eu procurei Indicar Nas administrações Que eu apoiei Na cidade Isso se deu Na eleição E na parceria Que eu durante Muito tempo Fiz aqui Com o ex-prefeito Paulo César E da mesma forma Na relação Que tive Com o prefeito Joaquim Neto Fabrício Faro Arnoldo Aze Marco Antunes Foram secretários Que estavam Entre os melhores Da administração E o Fabrício Efetivamente Foi Para aqueles Que não conheciam Eu já sabia Da sua competência Da sua qualificação Eu já sabia Que ele Iria se destacar Na administração Por tudo aquilo Que ele conhece De educação pública E ele efetivamente Fez uma grande gestão Agora Essa questão De retornar A uma relação Com o prefeito Ela não está colocada Porque eu entendo Que qualquer relação Política Ela precisa Estar construída Dentro de critérios E dentro De relações Principalmente De confiança Nem se ele Lava a mão E essa relação De confiança Viu o Rainer Ela deixou de existir Então Quando não existe Confiança Quando não existe Comprometimento E quando não existe Sinceridade Não é possível Você Poder continuar Tendo qualquer tipo De relação Então ele vai Seguir o caminho dele E nós vamos Trilhar outros caminhos Aqui na política Da nossa cidade Paulo Sera Quando esteve aqui Depois das eleições Ele parecia Um pouco arrependido Ele foi bem claro Ao dizer Que perdeu As eleições Para prefeito Quando perdeu O apoio Do grupo Aze Aí Até esse momento Eu sinto O Paulo Sera Meio Procurando aliados Queria saber Se ele já Mandou um oi sumido Para você O Rainer Olha Eu conheço O Paulo Sera Há muitos anos Fomos colegas Fomos colegas juntos Na assembleia Ele como deputado Estadual E eu também E assim Eu tenho uma relação Com ele De muita Amizade De muito Companheirismo Nós convivemos Juntos aqui Ele foi prefeito Por oito anos Na cidade E nós Juntos com ele O tempo todo Aliás Na sua primeira eleição Quando muitos Não apostavam Naquela possibilidade De ele vencer O PT Praticamente Fomos apenas O nosso grupo Que o apoiou E ele venceu Aquela eleição Com 600 votos E A partir dali A gente construiu Uma relação aqui De amizade De participação Da sua administração Nos momentos difíceis Que ele enfrentou Nós estivemos Ao seu lado E ao final Ele é reconhecido Ele saiu No final Da sua administração Com índices Razoáveis De aprovação É claro Que no final Da sua administração Nós não concordamos Com os critérios Que ele estava Utilizando Para a escolha Do seu sucessor Nós entendíamos Que a escolha Dele não seria A melhor para a cidade E por isso De maneira muito franca Muito correta Muito aberta Fizemos uma conversa Com ele E decidimos Trilhar Por outro caminho Que foi Apoiar o atual prefeito E assim Nas conversas Que tem com ele Ele muitas vezes Se arrepende Da escolha Que fez A gente também Faz ali A nossa Meia culpa Mas É uma pessoa Próxima Amiga E a gente Não descarta A possibilidade No futuro Voltarmos a estar juntos Falar em Arrependimento A sua sensação Quando pensa Em ter Apoiado Joaquim Neto Também é de arrependimento Ou não? Olha Rainer Antes de ser De arrependimento Ela é mais de frustração Porque a gente Acreditava Que poderia Efetivamente Construir Um novo momento Para a cidade Ele é uma pessoa Que praticamente Se elegeu Sem maiores compromissos Do ponto de vista Político Então ele tinha Toda a liberdade Para compor E fazer Um grande governo Então assim É Às vezes as pessoas Nos cobram muito Porque muitos Atribuem Ao nosso apoio A eleição dele Mas Eu errei Considero Que errei Na escolha Mas não apenas eu Mas Mais de 20 mil pessoas Que acreditaram Na Na sua proposta Mas Política Infelizmente é isso A gente não consegue Prever o futuro Né E Muita gente agora Fala que depois Que a gente saiu Da administração A administração Teve uma piora Considerável E isso Nos conforta Porque mostra Que quando a gente Participava da administração A gente Estava ali Tentando dar A nossa contribuição Para que ele pudesse Como prefeito Honrar os compromissos Que ele assumiu Com a população Portanto Posso negar Tem aí Um pouco De frustração Por a gente Não ter podido Durante a sua administração Dar a contribuição Para que a nossa cidade Pudesse atingir Um novo patamar De desenvolvimento E de protagonismo Por tudo Aquilo que a Lagoinha Representa Para toda essa região Norte do estado Da Bahia Vamos entrar agora Numa conversa interna De partido Papo de democratas Falando aqui De um democrata Para o outro Nós temos Um pré-candidato A prefeito No ano que vem Que é Fabrício Faro Certo É Você ainda tem Mais Três anos Meu Deus Estou mal de conta Três anos ainda Como deputado O que eu lhe pergunto Você mandou Você é recordista Em mandar emendas Aqui para Lagoinhas Lili Tem algum conflito Para você Em continuar alimentando Essa cidade Com emendas E eventualmente Está ajudando Com isso A reeleger O prefeito De novo Primeiro Você sabe Que eu tenho Uma responsabilidade Agora muito maior Com o partido Porque Nós tivemos O privilégio De ser escolhidos Para ser o presidente Estadual dos democratas Então As eleições De 2020 Elas vão refletir De certo modo A maneira como A gente possa Se articular Nos municípios Do estado Tendo candidaturas E é claro que A nossa prioridade Sempre será De buscar Candidaturas próprias Principalmente Nos maiores municípios Do estado E candidaturas Que estejam comprometidas Com aquilo Que o partido Pensa Você falou aí Da possibilidade Da pré-candidatura Do Fabrício Faro Existe muita gente Que deseja isso Muita gente Que anseia isso Porque enxerga No Fabrício Uma pessoa Nova na política Você sabe Ele não é político Ele é um professor Um técnico Mas assim Tem muita gente Incentivando ele Para que ele possa Colocar o seu nome Também na política Ele tem me dito Que tem feito Uma reflexão Que tem conversado Com os seus familiares Porque afinal de contas Não é uma decisão fácil Mas todos nós Temos assim Muita esperança Que ele possa Colocar o seu nome À disposição do partido E principalmente Da cidade Eu entendo que O Fabrício Pode efetivamente Trazer Uma nova proposta Um novo projeto E uma nova esperança Para uma cidade Que tenha assim Tudo para Se tornar Definitivamente Como um polo Econômico De toda essa região E que possa Responder Aos reclamos Da população Atingindo principalmente As questões Básicas De solução Nas áreas De saúde De infraestrutura Que a nossa cidade Tanto precisa E eu como presidente Estadual do partido Torço muito Para que Essas pessoas Que hoje Estão aí Conversando Com o Fabrício Possam fazer Com que ele realmente Seja Incentivado E se decida Por ingressar A política Porque ele na política E como candidato Só vai enaltecer Tudo aquilo Que o nosso partido Acredita Como sendo o melhor Para Lagoinhas E para Bahia Agora Independente disso A gente vai continuar É claro Buscando Em Brasília As ações E os recursos Para ajudar a cidade O exemplo maior Eu acabei de te dar aqui Nós estamos agora Disponibilizando Um milhão e quinhentos mil reais Para serem investidos Na área de saúde Nas cirurgias Eletivas Que é uma carência Enorme da cidade Você perguntar As pessoas aí Qual é o maior drama Nessa área de saúde Todas elas vão dizer Que é essa dificuldade De quando precisarem fazer Quando precisam fazer Uma cirurgia Seja de hérnia Seja de vesícula Seja de mioma Não tem Nenhuma assistência Do sistema De saúde local Seja do município Seja do estado E a gente está procurando Suprir essa deficiência Colocando esses recursos Aqui Independente Se isso vai Ajudar Ou se vai Enaltecer A administração municipal Eu acho que Quando está colocado O interesse Da população Isso precisa Estar acima De qualquer Divergência política Que porventura Vem a existir O pessoal está perguntando Aqui o seguinte Sobre uma PEC Que seria Da sua autoria Que traz Que o funcionário público Aposentado Pelo INSS Poderia continuar Trabalhando Você pode falar Um pouco mais Aqui Olha Na realidade Isso foi uma emenda Da nossa autoria Que a gente apresentou A essa PEC Da reforma Da previdência Está certo Isso inclusive Foi Inicialmente Uma sugestão De um amigo Que eu tenho aqui O nosso querido Antônio Barreto Conhecido como Tonho Rato Aliás Apelidaram Essa emenda Com o nome dele E Eu entendi Que era um pleito justo Porque A proposta Que foi encaminhada Pelo governo Proibia Que O cidadão Pudesse acumular A aposentadoria Com o seu salário De servidor E a gente sabe Que muita gente Da Petrobras Da Caixa Econômica E de outras empresas Estatais Se aposentaram Pelo regime geral Da previdência E continuaram Na ativa Trabalhando Contribuindo Para os fundos De pensão E da maneira Que a PEC Da reforma Da previdência Foi apresentada Essas pessoas Teriam que ser Demitidas Porque estava Efetivamente Proibido A acumulação E nós conseguimos Através de uma Ampla articulação E não é fácil Aprovar uma emenda Constitucional Primeiro é preciso O apoio De 171 deputados Depois de convencer As lideranças Partidárias Os próprios Integrantes do governo Mas felizmente Diante dessa articulação E do convencimento De todos Nós tivemos A emenda Nossa aprovada E esse dispositivo Essa proibição Do acúmulo Da aposentadoria Com salário Só vai valer A partir Da promulgação Da PEC Portanto Todos aqueles Que hoje Estão trabalhando No serviço público Seja nas prefeituras Sejam Empresas estatais Repito Como Petrobras Como Caixa Econômica Poderão continuar Trabalhando E não serão Afetados Por esse novo dispositivo Previsto Nessa proposta Da reforma Da previdência Perfeito O Wesley Negão Está aqui dizendo Está mandando um abraço E perguntando O que é que você pode fazer Para ajudar os nossos jovens E se você pode Ajudar A viabilizar A limpeza Do campo Do Alecrim Que para ele É uma honra Fazer parte do grupo É Um abraço aí Para o Wesley Um amigo também Querido Caio Ramos Quer te ver Viu Wesley Olha Tem A gente tem A gente sabe A Rain O quanto É importante A gente ter Uma tensão Com a nossa Juventude Afinal de contas A juventude É o futuro Do nosso país São os jovens De hoje Que amanhã Vão comandar Os nossos destinos E a gente tem Uma proposta E um encaminhamento Muito claro Daquilo que a gente Tende Que é fundamental Nesse momento Momento Em que o país Tem aí Atravessado Uma crise Econômica Cujo reflexo Mais grave É o desemprego São mais de 13 milhões De brasileiros Que estão desempregados E a grande maioria Deles jovens A grande maioria Deles pessoas Que não tiveram A oportunidade De ter o seu Primeiro emprego Então nós estamos Discutindo muito Inclusive junto Ao Ministério Da Educação E junto A pessoas Aqui da cidade Hoje mesmo Estive reunido Com o Fabrício Faro Que é um professor Do Instituto Federal E nós queremos Aqui ainda Esse ano Trazer e viabilizar Recursos Para a gente Fazer aqui Um amplo Processo De cursos De capacitação Profissional Nesse momento Em que O índice De desemprego É muito alto É fundamental Que as pessoas Procurem Estarem capacitadas Porque a concorrência Pela busca Do emprego Ela é muito maior E vai ter espaço Vai ganhar Oportunidade Aquelas pessoas Que efetivamente Tiverem Qualificações A gente precisa E quer fazer isso Aqui na cidade A gente tem Uma estratégia Muito clara De ainda esse ano Em parceria Com os institutos Federais Alavancar recursos Para fazer um amplo Programa De capacitação E qualificação Profissionais Visando especialmente A juventude Da nossa cidade Agora claro Existem outras ações Na área de esporte Na área De lazer Que a gente sabe Da importância Mas aí Precisa existir Uma parceria Com o município Com a prefeitura Que precisa Desenvolver os projetos E é algo Que não ocorre Assim da noite Para o dia São coisas aí Para o futuro Paulo Eu queria levar Mais uma hora Ou duas De entrevista aqui Mas infelizmente O nosso tempo Se esvaiu Certo? Por último Eu quero saber Só se você Gostou da entrevista Se quer Falar mais alguma coisa Para se despedir Do nosso público Olha Eu não gostei não Viu Rainer Eu adorei Confesso a você Que cheguei aqui Assim um pouco Preocupado Será que o Rainer Vai me pegar Aprontar com você Mas assim Me senti aqui Muito à vontade Você realmente É uma pessoa Muito qualificada No trato Do microfone Para mim Foi um motivo De muita honra De muita satisfação De muita alegria Estar aqui com você Me comunicando aí Com milhares de Pessoas que acompanham O seu programa E dizer que estarei aí Sempre à sua disposição Para que em outras oportunidades A gente possa estar aqui juntos Discutindo os problemas E as soluções Para a nossa querida Lagoinhas Para a Bahia E para o Brasil Obrigado Obrigado Por sua presença Paulo Obrigado Para todo mundo Que fez parte Do programa Interna de hoje Para quem acompanhou Desde o começo Quem chegou na metade Quem está assistindo Depois Porque o programa Fica online Para o resto da vida Muitíssimo Obrigado Tá certo Amanhã A gente tem entrevista aqui Meu Deus do céu Eu esqueci Quem é o entrevistado De amanhã Deu branco Então enfim Tem Mas tem Tem entrevista amanhã Não vou conseguir lembrar O que mais Que eu quero dizer para vocês Vamos colocar um curso De capacitação aqui Ver se tem uma emenda Para isso Curso de capacitação De tiro Porque o cara Me deu seis tiros No começo Não acertou um Bicho Tá de brincadeira Isso aqui Nem tiroteio Os caras estão sabendo Fazer aqui Em Alagoinhas O que mais Que eu tenho para dizer Para vocês Fiquem com Deus Tá certo Cuidem da vida de vocês Guardem a opinião De vocês Para vocês E só imitam Quando forem solicitados E é isso aí Até amanhã Com um convidado Que eu não consigo Realmente lembrar quem é Me desculpa Convidado Não mentira Lembrei Missionário Venezuelano Está aqui em Alagoinhas Obrigado Vai falar Sobre como é bom Morar na Venezuela E qual é o momento Político de lá Então é isso aí Até amanhã gente Obrigado Paulo Mais uma vez Até amanhã gente Obrigado.